Nós estamos em casa do Parque do Leixo Forte Meu Deus, eu não consigo Eu estou falando mesmo que vem no Rio de Janeiro E a polícia militar E a gente está nos acompanhando E nos ajudando Neste passeio seguinte Com a homenagem da São Sebastião Viva São Sebastião! Viva! Viva São Sebastião! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Tá fraco? Viva Jesus é mais forte! Viva Jesus Cristo! Viva!